O que é isso? Vamos lá, a gente precisa falar com o Sil pra gente ter banimento zero. Verdade, também acho que banimento zero, porque não tá muito justo essa porta não. O que é isso? E aí gente, sabe? Já vou ó, boa? O que é isso? Graças a Deus, né mano? Tá fazendo que aí de bom mano? Eu não, cara. Ô cara, eu quero fazer uma reclamação, cara, que ontem todo mundo me baniu, tô ficando... Vai ver por que se você... vai ver por que se você... vai ver por que se você... Ah, eu tô seia! O que é isso? 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 Caralho, olha o hack desse mano cara, velho. Que porra é essa moleque que tá no lado não? Machado de madeira... Essa porra aparecia de ferro mano, de vestura de doente? Machado de madeira branco velho, nunca vi. User joined your channel. Aralho, o que é que tem essa porra aqui, velho? Olha que louco! É que acabou o leite, ela tá comendo meus cálculos. É bom choque a gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É porque me tem ido comprar leite, mas a mãe vai me xingar porque eu não fui.